Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso neste canal Alguém tá aqui, dá bom dia pro pessoal Fala, oi gente, hoje é um domingo, nós estamos aqui de boa Na verdade a gente tava aqui de boa A gente tava passando aqui numa avenida E aí, aconteceu o seguinte Vimos uma Kombi, uma Kombi mais antiguinha do que a nossa E um senhor tentando subir ela, a gente achou que era um problema de pneu Com licença A gente achou que era um problema de pneu e vamos lá ajudar, né? E aí, olha só Minha parada aqui E outra Kombinha aqui Estamos parada ali, olha a nossa Kombinha E aí, o que que aconteceu? Vimos uma Kombinha parada e um senhor tentando subir a Kombi De todo jeito E aí, Caio não se aguentou, né? Ó Tá lá embaixo, junto com o senhor Parece que é um problema na homocinética E aí, agora nós estamos aqui Caio tá tentando fazer não sei o que Que ele também não manja porque essa Kombi é a ar E a nossa Kombi é a água Olha, gente Mas é isso A gente já foi tão ajudado na nossa vida Que quando a gente vê essa situação assim A gente quer tentar ajudar, né? Cuidado o braço aí, viu Caio? É longe de você mora? É longe de você mora? É longe de você mora É longe de você mora É não? Foi isso Oi, gente É não Eu sou só viajante É? Eu sou só viajante Ah, é? É Não pode? Mão E aí, Caio Agora ele vai ver se liga Ai, Jesus A gente vai tentar ligar e ver se anda Se não andar, a gente tenta guichar ela Ó, tá andando, parece, hein? Ó, ó, ó Tchau Deu certo, gente Cainho, deu certo Ficou feliz? É muito bom ajudar as pessoas É muito bom Parabéns, amor Você é maravilhoso Que bom, não Liga pra gente o que aconteceu, Cainho A homocinética dele A parte de dentro Tava solta Tem seis Acho que seis parafusos ali Eu não conheço nada Não manjo É, combe a ar, né? É, combe a ar Mas nem a minha eu manjo É Mas a gente ofereceu ajuda porque Era mais se ele precisasse Ai, olha seu braço Escorrendo Tô limpo aqui Se precisasse de força Eu acho que eu poderia ter Ai, as coisas não tá caindo, pera Ajudado mais E olha que eu nem tô andando com a fuma Exato Mas aí era prender o parafuso Aí ele não tava conseguindo prender Aí eu entrei lá embaixo Consegui prender pra ele Aqui também, ó Aí ele Falou que mora no setor, ó Falou, eu não conheço não Se quiser eu... Entendi, gente É Deu tudo certo Começamos esse vídeo com muitas emoções Né, Caio? Pois é Ah, é muito bom poder ajudar as pessoas Eu... Eu ganho meu dia desse jeito, assim, sabe? É verdade Foi muito bom mesmo A gente continua em Brasília Se você ainda não sabe Não viu os nossos vídeos, né? E... Estamos aqui A gente ia embora hoje Mas a gente decidiu ficar também Porque a gente comprou algumas coisas No Mercado Livre Vou tentar filmar pra você Como chega as coisas do Mercado Livre Porque dessa vez a gente não mandou entregar em... Em agência Correios, em agências Essas coisas A gente mandou entregar lá no ponto que a gente tá E... E hoje a gente quer tentar conhecer alguma coisa Não sei se as coisas estão fechadas A gente vai dar um rolê É, a gente olhou pelo Google E no Google tava falando que estava aberto Como a gente tá de bobeira A gente vai testar Vamos lá ver Exato Bora Mostrar um pouquinho da cidade de Brasília pra vocês Aqui é uma cidade que não tem cruzamentos Não tem cruzamentos Só rotatórios Todas as ruas são planejadas Tudo aqui é muito bem planejado E... Os Carne e Maia junto com outras duas pessoas também Foi que planejaram Exato É Brasília inteiro No sentido arquitetônico, né? Então as ruas, a arborização, tudo Meu, a cidade é linda É linda É apaixonante É muito linda aqui Olha aí, tudo é separado por setor Aqui é o setor noroeste Tem o setor hoteleiro Tem o setor de hospital Então pra onde... Tem farmácia Farmácia Farmácia, é verdade Tem tudo E... O legal Talvez a gente vai lá pra mostrar pra vocês É que eles pensaram Em... É... Apartamentos residenciais Nada maior do que... Nada pode ser maior do que o... Você lembra o que é? O Planalto O Planalto Não é? Eu acho que é É E... Enfim, tem um tamanho Não pode passar desse tamanho Então é legal que você ve a cidade plana Assim É E outra coisa também É que nesses... Nessas quadras Pra todo mundo entender Nas quadras Imagina um monte de quadra E aí nessas quadras No térreo São comércios E a cada duas, três quadras dessas Tem esse setor de comércio E aí a ideia é de que as pessoas que moram nesses prédios Elas não precisem de carro Ou de moto Pra poder comprar alguma coisa Então esses comércios São meio que padrões Tem uma padaria Tem um mercado Tem uma loja de 1,99 Farmácia Tem uma farmácia Exato Tem uma comida rápida Restaurante Tudo Então é muito louco O único problema de Brasília Vamos falar mal agora Quantos radares você conseguiu contar? Pra ser uma cidade organizada A gente acabamos de passar por um aqui Exato Também, né? Requer recursos E aí É... E não só isso É uma questão de fiscalização Uma questão de segurança, né? Infelizmente as pessoas só respeitam Olha a outra aqui As pessoas só respeitam Quando tentam Exato Então Olha aqui, retornos Olha o cá errando Não precisa ver Porque você acabou de mudar Então bora Estamos aqui agora no primeiro ponto de turismo que a gente vai conhecer Que é... Praça dos Cristais Praça dos Cristais Olha que lindo A gente vai lá Só que Caio tá dando uma limpada aqui Mostra aí como é que tá a sua roupa, Caio Vira as costas As costas tão mais finas? Então... Oxe Olha lá Tá podre? Se eu não vejo, tá É E aí Caio vai trocar de roupa E eu vou dar uma passeada também, né mãe? Você pode me levar, mãe Vamos 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 passear, filho Vamos embora conhecer, ó A fonte Vai, bota a cabeça um pouquinho mais pro lado aqui Fonte Caixas Não Forte Caxias Meu Deus Meu Deus do céu Imagina se estivesse no English Pô Praça dos Cristais Aqui Ai, tá tudo no Zoom Pronto Aqui, ó Vamos lá conhecer Tá vazio, né Caio? Glórias Que delícia Eu vou pra dia de coleira Olha lá Compramos, inclusive, uma coleira nova Que essa A que a gente tinha Tava toda pôde Caio vai trocar de roupa E a gente vai dar um rolê Vamos, filho Pra cá Vem, mãe Não é na sua hora, não, mãe É na minha hora Olha que bonito ali também Provavelmente os Carnie Meyer, né Caio? Sem dúvida Sem dúvida Olha aqui Agora tem que andar no ônibus No ônibus No ombro Pra andar mais rapidinho E olha que praça linda Olha, tem uns passarinhos ali de cabeça vermelha Tão bonitinhos É verdade E realmente vale muito a pena Nossa, e hoje tá muito vazio, gente Que delícia E hoje no domingo, bicho É, domingo Olha lá Ai, não gosto de água, tadinho Bota ele no chão Um monte de peixe, mamãe Você viu o peixe? Nossa, um montão de peixe Oi, peixe Tá com fome? Olha lá quem quer pegar o passarinho Olha, olha, olha Olha lá Tá indo Como se não tivesse Como se não tivesse pai e mãe, né Thomas? Pega, filho Ai, que gato falsificado Aí o passeiro nem voou Só que deu dois pulos Ô, amor Vai lá pegar o passarinho Tá com a cara de quem quer pegar Vai, filho Vai, vai, vai Tá fazendo o que que quer, né, cainho Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Ô, meu amor Você é muito caçador Você é o melhor caçador que existe, mãe Você é a mãe mimada Porque o gato não é o gato Você é muito caçador, filho Você pegou Quase pegou o passarinho Quase Foi por pouco Mentira Caio, não fala assim dele Ele era gato de apartamento Esse gato não sabia fazer nada Pois é, continua sem saber Bichinho de mãe Olha lá Vai, filho Eu acho que essa moçada é Chill Olha lá Olha lá Eu digo Eu douche Eu acho que não é a manhã Subiu o drone, né, Gainho? Como vocês viram aí nas imagens E eu já tô Um alhinho fritando aqui Vamos fazer um arrozinho, uma carninha E uma saladinha Que a gente vai almoçar hoje Depois vamos tentar ir pra outro lugar Pra gente também já conhecer E aproveitar esse domingão delícia aqui Só alegria Agora é hora de arrumar o negócio Que quebrou na Kombi Antigamente aqui, ó A gente tinha Esse negocinho que ele ficava presinho aqui Assim, tá vendo? E aí tinha espelho aqui E espelho aqui, daí o espelho quebrou A gente colocava alguns colarzinhos da Lilian aqui E aí tinha gente que perguntava pra gente Se a gente trabalhava de fazer colar E queria encomendar Aí a gente acabou tirando isso daqui Quem sabe um dia a gente faça A gente acabou tirando isso daqui E vamos colocar um espelho fixo Aí a gente comprou um que veio com essa moldura aqui Super top Numa casa top Porém, a nossa Kombi não combina Com essa moldura Que iria... Sei lá como que ia colocar aqui Aí coloquei dupla face Vou mostrar pra vocês Um gato que passeou Ganhou churru já Só que tá aqui miando Né? Conta 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 O que que você quer contar Pra as pessoas É? Pra elas se inscreverem, né? E curtir o vídeo, né? A gente comprou um tapetinho Tapetinho gelado Pra ele Mas ele ainda Tá se acostumando Ele tinha no apartamento Usava às vezes Mas eu joguei ali Aí ele se assustou Então a ideia É que ele Confie naquilo E possa ficar Ao invés de ficar no asfalto, né? Enfim Outra coisa que tá rolando também É o almoço ali A Lilian tá adiantando, né? Vou mostrar pra vocês Mas é isso Coloquei dupla face aqui E meu Pasmem A gente não tirou medida Nenhuma E o Barato Simplesmente Cabe Certinho Dá uma olhada Olha, gente Olha aqui, ó Ó Aqui E aqui Mano É muito Muita cagada Aí Tô colando com vocês aqui, hein? Caraca Tô usando como prumo Isso daqui, ó Enfim Foi Aí Só dar uns apertãozinhos Não é o ideal, né? Ficar com essas lascas assim Porque facilmente pode coisar Mas É o que deu E aí a gente usa esse espelho aqui Limpar ele agora Que tá cheio de dedo E é isso aí Bora almoçar? O que você fez de comida pra gente aí? Arrozinho Branquinho E uma carninha E uma saladinha Você colocou páprica doce? Não, aquela é apimentada Não é doce Tira a sua parte E bota a pimenta na minha Por favor O pessoal fala que é legal Você almoçar em casa Você fazer a sua própria comida Que você pode Colocar o que você quiser Vocês tão vendo que eu não tenho essa liberdade aqui, né? Ai, ai Olha que Coisa bonita Coisa bonita Como que é o nome? Monumento Não sei Aqui é O exército Praça Duque de Caxias É muito bonito ali E é o exército ali também Parece que é a sede do exército aqui de Brasília Alguma coisa assim Mas é muito bonito Muito bonito mesmo E é isso aí Estamos aqui agora Curtindo esse Visual incrível Beijo Fazer o almocinho Fresquinho Gostosinho Do Cainho tá ali Tá, eu vou fazer um tutorial na internet Como fazer comida boa em 10 minutos 10 minutos Eu sou bem rápida, gente Sério, eu sou muito rápida E tem gente que faz comida rápida Só que não deixa eu pegar o tempero Mano Isso aqui a Lilian faz Eu sou boa na cozinha, né, Caio? Simples Boa Caseira E Só alegria Bora? Se encontrar então No parque da cidade A Mônica E o Eduardo De cabelo A Mônica de moto De moto E o Eduardo de camelo Ela era a vida louca, então Andava de moto Ela falava alemão Ela tingia o cabelo E o Eduardo Ainda tava no esquema Escola Cinema Clube de televisão Da hora que ele jogava Futebol de botão Com o seu avô Com o seu avô Gente, aqui é o parque da cidade Inclusive é o parque da cidade Que é o do Da música Do Legião Urbana Poxa E aqui, ó Eduard Demônica Não é nada parecido Olha, tem massagem ali Bora fazer uma massagem, Caio? Massagem Ui, que delícia Nós vamos parar? Agora eu acho Tá, vamos dar um rolê, vai Não paramos no parque da cidade Agora vamos na Torre de TV Famosa aqui também É grandona, ó E dá pra ir até o sétimo andar E disseram que dá pra ver de lá O formato de avião da cidade Então vamos ver, né, Caio? Pronto, chegou a questão É verdade Ó, mas hoje tá mais vazio Porque dizem que fica lotado isso aqui E é gratuito 0800 Coisa boa de Brasília é isso Tudo é perto Relativamente perto E 0800 Coisa boa, gosto Vamos lá Será que tá aberto Ou nós vamos dar com a cara na porta, Caio? Não tem uma alma viva ali? Não tem uma alma Ali, ó A luz tá acesa Mas não tem gente não Ai, que caramba Será que as pessoas não abrem as coisas? No Google tá falando que tá aberto O virador tá ligado Então Vamos ver Tá aberto Só tá vazio E aqui você precisa mostrar o seu documento, né? Porque eles anotam o seu nome por algum motivo E aqui fica uma filona Mas hoje acho que tá mais de Buenas Vamos ver Parece que é mais vacio Tá aberto O que eu esqueço de vocês, permaneça 10 minutinhos, tá bom? Não coloca nem deixe em frente sentado nos parafeitos Seja tudo bem-vindo, tá bom? Olha a combinha ali E nós fomos aqui, né, filha Botamos a base que era pra subir no elevador Esses elementos fechados assim, a gente não curte muito É, é meio bonito aqui, mas eu, parece que eu achei que era mais alto, né, Caim? É, parecia mais alto Mas é lindo É Olha lá o parque da cidade que a gente passou agora Ali, se eu não me engano, é o Planetário É, é o centro de convenções Onde tem o Planetário Mas hoje parece que não tá funcionando Aqui é uma feirinha de artesanos E aí, feira, é só modo de dizer Porque do outro lado lá, tem sofá, mesa Vem de móveis, né? Vem de móveis, um monte de coisa A gente ter subido a torre de TV, né? Sim, a gente achou que era mais alto Mas é muito bonita Mas é legal, é de graça E se tivesse pago, eu ia ficar meio arrependida E tem uma vista bem central, assim, sabe? De Brasília Então, fiz umas fotos bem bacanas Com um modo panorâmico que tem no iPhone Que a gente vai colocar aqui nas imagens E ficou bem bacana Eu curti bastante Agora a gente tá indo numa pracinha Na verdade é uma feirinha artesanal Que de artesanal tem algumas coisas Eu ia falar, não tem nada Mas tem coisas artesanais Mas tem até sofá, estante, mesa pra vender aqui E tem... Escada rolante e coisa de São Paulo E a gente tá indo lá conhecer agora É uma cidade grande também, né? É uma cidade grande, verdade E a gente vai lá Vamos filmar um pouco pra vocês Na verdade, tá lá atrás de tomar um café É crédito, por favor Só seguir na próxima, muito obrigada Obrigado Pra finalizar o nosso dia Finalizar ainda não A gente tem coisa pra fazer ainda Subir um vídeo pro YouTube, por exemplo Exato E... Mas a gente passa aqui, ó Nelly O campeão da cidade grande Que a gente não perde Noemizão Noemizão E... Mas dessa vez foi só um lanche Um... É, só uma coisinha Só um getty getty A gente não pediu o lanche inteiro, não A gente almoçou bem E faz pouco tempo O que foi, Cainho? Tá com uma alergia? Ah, já tava com a alergia Então bora pegar nosso sorvete E aí